Amigos, se o Internacional não está com a vaga garantida, o Internacional pode ser campeão brasileiro. Aqueles que dizem que o Internacional ainda luta para se classificar no G6, tendem a dizer que o Inter pode ser campeão brasileiro. Por quê? Porque o Inter está a 13 pontos, 13 em 18 que vai disputar, 18 que vai disputar, do sétimo colocado que é o Atlético Mineiro. E está a 8 do Palmeiras e ainda joga confronto direto com o Palmeiras. Então a dificuldade de cálculo das pessoas é que me deixa pasmo. Então o Internacional vai fazendo uma boa campanha. E quando nos boletins vocês ouvirem, não estou querendo ensinar o padre Reza Missa, quando vocês ouvirem que o Inter busca a classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores da América, entendam, o Inter já está na Libertadores e busca mais dinheiro. Quanto mais em cima ficar, mais dinheiro o Inter vai ganhar. 32 milhões, se ficar em segundo, 31 e os quebrados. 18 pela primeira fase da Libertadores da América, dá 50 milhões. E mais a manutenção de sócios, as rendas dos três jogos da fase de grupos da Taça Libertadores da América. E o Internacional já terá 50 milhões na premiação, tanto do brasileiro quanto da Libertadores. E mais 10 extra, perfazendo 60 milhões para começar o ano. Se vender ou o Maurício ou o Johnny, o Inter vai chegar aí a um valor bem apreciável. Agora não falo mais em cifras, porque senão as pessoas guardam as cifras e acham o máximo ficar a vida inteira falando a mesma coisa como se fossem papagaios. O Internacional tem uma dúvida, que a rigor é uma dúvida boa. Aquela dúvida saudável do treinador, né? Ou joga Wanderson ou joga Pedro Henrique. Qualquer um dos dois que jogar, o Inter estará bem servido. E por favor, lá atrás, quando o alemão estava a mil pelo Brasil, começaram a inflar muito o alemão. Eu disse, deixem o alemão ser alemão. Deixem ele viver a sua vida de forma paulatina, progressiva. Então, se ele não era tudo aquilo que imaginavam no começo, também não é para ficar agora toda hora falando que o Inter precisa de um centroavante titular. Ele tem sim tamanho para jogar no Internacional. Ele é mais valorizado no Rio de Janeiro e São Paulo do que aqui na aldeia. Que aldeia bem chata essa nossa. Por falar em aldeia chata, que coisa horrível o que fez o Coritiba, né? Colocou 300 reais para o seu torcedor e 300 para o do Internacional também. Por quê? Porque eles não querem público no estádio. Para não vaiar, para o jogador não se perturbar. Porque o Coritiba, ao contrário do Inter, que luta infimamente pelo título, quase nada de chance, e luta para ficar em segundo e ganhar mais uns caraminguás, o Coritiba luta apenas para não cair. O preço deveria ser mais barato. Não, eles colocam mais caro para a torcida do Inter não ir. Até tem uma sugestão hoje para o Vitor Grunberg, que disse que levaria para a apreciação da grande diretoria, ele e mais os seus pares, que o torcedor que vai a Coritiba guarde o canhoto e tenha direito a assistir um jogo de graça no Beira Rio quando este torcedor estiver em Porto Alegre. Se for de Porto Alegre, ele escolhe o jogo. Se vier de fora, escolhe o jogo também. Poa Pet Care, na João Valig 2247, telefone 3377 2413, 24 horas por dia, odontologia, exames, neurologia, cirurgias, ortopedia. Poa Pet Care, a melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500, eu disse ativo. KTO, aposte para se divertir, kto.com, dúvidas, chama no Insta, kto__brasil. Desco, vem, vem, vem comprar barato, mais barato ainda no mês de aniversário e muitos, muitos prêmios para você. Mas, pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Ion Wellness. Você compra em 12 vezes. Em maxieconomica.com. Olha só que maravilha. Vitamina C500. Tomo todos os dias para evitar ficar dodói, ficar gripadinho. Aqui, ó. Vitamina D2000. Está aqui, ó. Para você comprar em 12 vezes. Na maxieconomica sempre tem uma pertinho de você. Kia Stonic. O primeiro SUV híbrido. Da Kia. Menos poluente. Mais econômico. Uma nova perspectiva para uma nova geração automobilística. garanta já o seu. Ipiranga 8113. Ceará 370. Arroba Kia Sam Motors. Arroba Suzuki Sam Motors. Você já sabia que a Zé Pneus era e é a maior revenda godir do sul do país. Melhores preços para o pneu que você precisa. Pneu do carro ao caminhão. Zé Pneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros, Zé Pneus é a solução. Um abraço para o Lucas. Um abraço para o Cléder. Um abraço para o Cristiano e para o Marcão. Que são diretores lá da nossa Zé Pneus. E também para a Rita. Vem aí o bebê. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. A CIDADE NO BRASIL